que lindo cara rapaziada é textura né como vocês sabem doido mas hoje doido é meu primeiro dia assim funciona da arena entre aspas porque se liga nessa promoção aqui garena fez rapaziada ó se liga 110% de bônus de diamante eu falei uxi ai calica é doido e hoje maluco eu vou botar 10 mil diamantes e vou comprar tudo em sala e que eu vou fazer também quando meus amigos vem aqui banheiro e caló se liga conversão ver o ícone do banheiro e calcum nome ainda e ver 200 em sala na minha conta vai ficar como o parceiro eu tô passada chocada meu deus jesus vai ficar como oito com 25 sala aqui eu vou tentar deixar aqui com 200 rapaziada aproveitar a promoção da garena vai só bora fechar free fire aí você vencione o jogo que e dentro do jogador vai certinho copiar certinho vai ocupar muitas vezes que a gente vai cair na conta dos outros né imagina rapaziada 10.000 da conta dos outros doido eu acho que 10.000 dá pra comprar 200 em sala né kg e dentro do jogador não é eu acho que vai não sou robô pronto login mec rapaziada aqui ó se liga se eu recarregar 5.000 diamante vem mais 5.000 parceiro é gg rapaziada 10.759 dimas maluco imagina quantas salas vai dar pra comprar com esse diamante e tudo rapaziada vou negar o papo e ficou muito igual foi o biel 10 game que trouxe beleza rapaziada calma vamos na loja maluco faz tanto tempo que eu não compro sala rapaziada que eu até né desesqueci calma calma que a gente acha que vai dar pra comprar quantas salas do chuta 200 300 em sala não sei 110 é viado ah não calma calma eu tive uma ideia rapaziada eu sou um gênio calma eu tive uma ideia calma rapaziada meu deus olha essa textura velho rapaziada eu vou comprar esse toquezinho de desconto pra quando eu comprar sala da mais sala beleza rapaziada máximo comprei 3 máximo pronto e tá mec tá ligado rapaziada estamos planejando o primeiro para mim de bocão para comprar muita sabinha tá não tem nenhum prêmio de recarga né kg calma recarga como ativa garantirou diamante mec loja chovendo correio rapaziada ó não vai até uma saia já já é um sinal bola que a gente comentar com a sua logo tá rapaziada agora é a hora loja vamos comprar muita sala doido vai e tem aqui a sabinha popular vamos comprar primeiro vou de bocão assim vou comprar sem sábio botar aí não comprei seu desconto você parece burro mas é burro com o doido calma calma vai dar vai dar kg é porque eu tô muito tô muito afobado doido é muita sabinha vai comprei desconto mec rapaziada vai agora só vai agora só vai agora só vai sei vai 9 mil diamantes ainda rapaziada mais uma vez pá mec calma não tô com desconto rapaziada tô muito burro mas é burro vamos ver quantas salas nós tá já caixi tá miséria caixi tá miséria doido salinha a vontade meu parceiro loja rapaziada já estamos com 50 salas ainda tem 8 mil diamantes calma tá ligado a meta é 200 salas doido calma comprar de novo não vou comprar em 6 em 6 agora vou comprar calma rapaziada como eu tenho um cupom de desconto de 150 vou comprar logo 16 salinha doido vai 16 salinha mac vai eu comprei de 6 em 6 é melhor eu acho que dá mais 6 em 6 porque tem esse desconto de 100 tá ligado rapaziada vai e só comprando doido só comprando e só comprando meu parceiro vai 6 desconto ó 6 mil diamantes já vai vai comprar mas que agora vou comprar de 10 caixi calma não tem um desconto aqui ó 150 vai comprei de 10 rapaziada já estamos com 90 sala caixi do seu vai ser x1 de noite de madrugada de manhã de tarde cá um comprar mais será que não bate sem salinha caixi calma bate pode calma vai comprar mais comprar mais comprar 6 de novo 500 só comprando sal rapaziada 6 de novo vai cadê a sala vai beleza rapaziada já estamos com 3.559 diamantes e diamantes e diamantes eu tô arrumado em sala caixi calma não quer tentar enterar as 200 é doido vai 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 até botar 200 em sala logo né rapaziada é 6 de novo 2.500 diamantes quantas salas está será vai tá pica minu tá pica doido 120 salas ai carinho meu deus do céu vai que vai assistir sua vontade vai dar pra pegar 150 será que vai dar para pegar 150 salas vai 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 Right McG só que dá mais em conta com igreja tem que eleigger esperto vai 6 6 ai papai é satisfatório fica comprando seis cinco vai sim café muito satisfatório do Colorado tem noção então é satisfatório vai são sites vai vai 123 sat price opório tamo com 500 diamantes aqui na 10 10 e diamante tem a ROD em 10 minuto da mais uma mais uma mais uma davali vai 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 dar mais uma Tá, doido Mais uma É satisfatório Quantas salas ficou, doido? Se liga Hora da verdade Quantas salas? 1,7 Tá misericórdia, doido Da porra, menor 150 salas, minha vida Maluco, agora é a hora Agora é a hora do show Doido, vou jogar muita salinha hoje Beleza, rapaziada Xô à vontade Quem quiser jogar o Xô Me saiu no Instagram Arroba na Tão ZNT Doido, agora é a hora de trovar meus amigos Bem, rapaziada Agora é a hora boa Vou trovar meus amigos Beleza, rapaziada Imagina quando o maluco vê O banheiro e a jerical Conversão Quando o maluco vê o item Calma aí Quando o maluco vê o banheiro e a jerical Com o nome escrito Banheiro e a jerical E quando vê 150 Mano, 150 salas O cara vai ficar doido Calma, não tem só isso não, doido Rapaziada Se liga só que Meu amigo feito Garena, Fábio, Garena Evite o nome aleatório Se liga nisso Codiguinho do passe de evite Vou mostrar isso aqui tudo pro meu amigo E ver se ele cai na pegadinha Beleza, rapaziada Então vamos nessa Ah, vamos nessa Beleza, rapaziada Vou chamar o Rex aqui Muita gente deve estar NERC com esse E O Rex ganha BR Calma Rex Tomou Tomou Fê Visão E respondeu já Já para a gravação Brota Descer Rápido O Rex O Rex não entrou ainda Doido Vou esperar ele entrar Rex, Rex, Rex Acaba a boca com o KG Viado Eu tô em dúvida Viado Eu tô em dúvida Viado Rex Me ajuda Me ajuda, me ajuda Por favor Viado Por favor Nunca te pedi nada Eu tô com muita dúvida Viado Olha minha tela Olha minha tela rápido Viado Olha minha tela Olha minha tela Rápido Tô vendo Pô Só lá noco Pá É rápido Viado Não tem aquele formulário Que eu preenchi Para a arena Viado Aham Viado Já foi hoje Viado Aí eu não sei Se eu faço vídeo Hoje Viado Porque ele quer fazer O bagulho Mais editadinho Pá Tá vendo Tá porra Viado O bonejelical Aqui ó Viado Esgrama Mentira Viado Ó o quanto é Salto Rex Mentira Tu ganhou influenciador Viado Ó o quanto é Salto Viado Mano Vai dar pra fazer Muito vídeo Viado Ó Viado Mano Você quer um código Pro seu vídeo Viado Calma aí Sério Você tem Viado Eu tenho Viado Eu tenho Você viga Aqui Você viga Aqui Viado Ó o que o maluco Da galera Me mandou Viado Ó o que o maluco Da galera Me mandou Viado Mano Mentira Viado Você virou Influciador Vireiado Mano Calma Tô bugado Mostra direito Aí Viado Mostra o que Como assim Ô Viado Não Correio 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 Tive que apagar Mano Oxe Como assim Viado Cadê o outro Banner Ih Tá estranho Outra coisa Não 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 Você tá desconfiando Essa reação É bem forçada Não É bem forçada Caralho Mentira É textura Cadê Aluno Oxi Oxi Como assim A textura Se tem um negócio De banheiro Que é escrito Não Pode Não A logo Quero ver a logo A logo Aqui A logo Aqui Pronto Não 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 Essa reação Foi muito estranha Você acreditou Não Fala a verdade Rapaziada Primeira vítima O Rex Deve conhecer ele Rapaziada Você acreditou Fala a verdade Fala Caralho Caralho Nem tirei Que você tá gravando Pô Caralho Será que você acreditou Não É que você não acreditou Não Não Você não acreditou Caralho Mano Eu juro que eu tava Que eu falei Caralho Código Quando você mostrar Aquele código É Viado É rapaziada Primeira vítima Caiu mais ou menos Beleza rapaziada Vamos pra segunda Eu acreditei Eu falei Caralho Mano Que textura É essa Viado É Viado Ah Viado Eu juro Que eu acreditei Caralho Mano Tá gravando Cara Mano Até agora Eu tô pensando Que você virou Caralho Eu nem vi Com o nome Ali Caralho Caralho Tá bugado Eu falei Desgrama Desgrama Viado Vai jogar X da vontade Onde eu te Tom É rapaziada Que eu acredito Total A textura O B.O.10 Game E o D.O.10 Que cara Que fizeram Um pack Maluco Deixa o like Se inscreve No canal A única reação Boa aí Foi a do Rex Tá ligado Os outro tudo descobriu Que era a textura Beleza rapaziada Mas é isso Doido Se gostou do vídeo Deixa o like No canal Convita nos comentários Beleza rapaziada Do que você achou Da trollade E é isso rapaziada Primeiro dia Se nem for Seu na galera Beleza O vídeo foi isso Eu me falo